A Unicef vai oferecer mais de 76.800 doses da vacina estrazaneca a Timor-Leste. O representante da Unicef em Timor-Leste, Bilal Auram, efetuou esta terça-feira uma audiência com o Primeiro-Ministro, Taur Matandruak, para discutir sobre o apoio pela Unicef a Timor-Leste, a fim de combater o surto da Covid-19. Respondendo assim à calamidade que aconteceu recentemente no país, entre outros, Bilal Auram informou que os 76.800 doses da vacina estrazaneca vão chegar no país em breve possível, para distribuir aos hospitais de regional, tanto municipal. Por outro lado, o representante da Organização Mundial de Saúde, Arvin Mastur, encontrou-se também com o chefe do governo, para discutir sobre o combate à Covid-19 em Timor-Leste, para que possa diminuir o número dos casos infetados, que continua a aumentar por dia. Segundo o plano, este ano a Unicef oferecerá 527.200 doses da vacina estrazaneca a Timor-Leste. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos, na reportagem.